Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e se liga, chegou mais um item para a nossa coleção de games que eu comecei a montar novamente. Se você não viu o vídeo anterior onde eu mostrei alguns dos games que eu peguei, clica nesse card aqui em cima ou aqui, sei lá, para você ver lá alguns games que eu já adquiri para a minha coleção e agora chegou mais um game que eu sempre quis ter na coleção. Você está curioso para saber o que é? Basicamente isso daqui, uma caixa de sucriloskeletos para a minha coleção. Brincadeira da parte, vamos abrir, mas antes vou mostrar para vocês o que que quem mandou isso aqui, dá um zoom aqui para mim, mostra aqui, vem aqui do celular e mostra aqui. As labaredas do Himalaia, o Diego Chita, brincadeira, o Diego Chat Games, o du-du-du-du-du, matupix, as labaredas. Então vamos lá começar a abrir essa caixa aqui, vamos lá? Bom, vamos lá, vamos começar a abrir a caixa aqui do sucriloskeletos, a vida, das ideias, com os estiletes. Vamos ver como é que o Diego embalou, hein? Ele sempre edita os vídeos dele e ele sempre fala da questão das embalagens que o pessoal manda para ele, do jeito que o pessoal manda embalado. Vamos ver se ele também representa aí nas embalagens das labaredas, hein? Vamos ver aqui, olha, não é para abrir o estilete inteiro também, né? Vamos ver se ele está representativo das labaredas. Opa, ganhei um brinde aqui, ó, chaveirinho do Chetanos, das labaredas do Himalaia, dos estalados dedos aí do Iguaçu. Ó, legal, mano, valeu pelo chaveirinho, vou ter que colocar aqui, bonitinho, durinho, caralho, da hora, gostei, gostei, valeu, Diego, valeu, obrigado. Deixa aqui do lado com carinho e vou prender na chave, porque minha chave está sem chave. Agora, vamos lá. Vixe, tem mais ainda aqui? Caramba, ó. Maluco, hein? Pronto. Representatividade das Himalaias, vamos lá. Agora, se liga aqui, dentro. Olha o tamanho da caixa para o item que ele me mandou. Vamos lá, o que tem aqui? Tem coisa a mais aqui. Acho que já está explicado o tamanho da caixa. Cadê o cabelo? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ah, ele me mandou um papel, está na carta aqui? Não, 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 essa aqui é outra coisa, é só um papel com o endereço de alguém. Pô, legal, ele mandou um plástico bom, cara, estava precisando mesmo. Ah, moleque, representou, hein? Me mandou um Super Nintendo aqui que eu pedi para ele a carcaça para me fazer umas customizações, brincadeiras aqui, ó. Durebox das Peixões. Pô, pô, mas legal, pô. Obrigadão, hein, Diego, mano. Super Nintendo, caralho, a peça até inteirinha aqui, dá até para aproveitar essa aqui para o meu que está quebrado. Pô, da hora, mano. Obrigado, mano. Obrigado, amigo. Você é um amigo. A gente ganhou um Super Nintendo de brinde aqui, não está funcionando. Eu lembro que ele falou que tinha uma carcaça. Até achei que ele não ia me mandar porque ele usou um dos vídeos aí que foi que ia trocar carcaça. Foi que não funciona. Ia me mandar porque eu pedi para ele se ele tinha alguma carcaça velha para doar para me tentar fazer algumas customizações de videogame aqui que nós fazíamos antigamente. Pô, brigadão, cara. Cara, pesado, mano. Isso aqui. Nossa, o SNS-001. É o que tem placa de som à parte. Cara, esse aqui é da hora, hein. Esse é top demais. Tá com os parafusos, senão eu abri aqui para vocês verem. Puta, que top, mano. Obrigado, cara. E agora o item que mais importa para a gente aqui. Nossa, caixa leve, mano. Levíssima, levíssima, levíssima. Ó, mostra aqui. Mega Drive da Tectoy. Modelo 2017. Esse modelo não vende mais oficialmente pela própria Tectoy. Infelizmente, vacilei tanto para pegar essa edição que o site parou de vender o modelo. Inclusive, o último modelo que estava vendendo no site vinha com dois controles. Esse aqui é o modelo que vem com controle só. Mas, meu Deus, é muito leve. Muito, muito leve. Vou tentar mostrar para vocês aqui a caixa. Volta, ó. Olha. Cara, não chega nem perto do peso do original. Agora vamos abrir juntinho aqui, né? Vocês estão vendo direitinho aí. A caixa está... Ah, eu acho que está boa. Está boa, vai. Para a coleção está linda. Isso aqui eu acho que fica legal colocar exposto aqui, hein? Vamos lá. Vamos ver como é que está aqui dentro. Representatividade. E mandou controle, ó. Totalmente embaladaço. Sem nem que ele abriu. Vamos lá. Controle das pessoas. Meu Deus. Cadê o estilete? Vou cortar para cima que eu não quero riscar o controle sem querer. Caraca, parça. Controle mais protegido que isso aqui é impossível, hein? Ô, louco. Daqui a pouco eu vou deixar no plástico bolha, porque eu estou com preguiça de recatar o plástico aqui. E por isso, eu não estou assistindo os seus vídeos tentando abrir os plásticos bolha aqui. Tenta para ver se aqui tem. Nossa, velho. Nossa, velho. Não precisa de um ativador aqui no tesouro ali atrás. Pega aí para mim rapidinho. Caramba, parça. Me apresentou aqui. Deixa eu ver se eu não vou cortar o que eu não devo. Puxa, mas eu só preciso cortar. Essa tesoura é uma porcaria. Caramba. Tá zero isso aqui. Olha isso aqui. Tá focando direitinho? Olha isso, gente. O controle tá zerado. Ó, Tectoy. Tá publicado mesmo com o console. O plug também. Zeradaço. Olha, eu vou ser sincero. Eu lembro desse controle do Mega Drive quando eu era criança. Esse controle era péssimo. Era horrível. Era um dos piores controles que tinha. Mas esse aqui tá muito mais confortável do que eu lembro que era na época. Na época era péssimo. Não tinha nem condições. Era um dos piores controles que tinha. O melhor era o controle de seis botões que tinha mesmo. Então eu vou deixar aqui de lado. Aqui a gente tem o cabo dele, né? Cabo de padrão RCA. Duas pontas. Então a gente já sabe que o console é RCA. Aqui dentro a gente tem o console aqui. Nossa, velho. Não pesa nada. Proteçãozinha dele. Agora entendi por que a caixa é tão leve. Nossa senhora, é leve demais. O jogo de jogo gamer. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Há umas marquinhas aqui, mas tudo bem. Já deve ter de verdade aí em uso. Olha aqui, que coisa linda. Tá lindo. Esse aqui é o modelo do Mega Drive, se eu não me engano, Mega Drive 1. Posso estar enganado. Completamente enganado. O ajuste de volume que a gente tinha manualmente aqui. A gente podia plugar um fone e ter o ajuste do volume. O liga e desliga. O reset. Slot pra cartucho. Que a gente pode usar os cartuchos que eu tenho aqui, por sinal. A gente tem os cartuchos aí. Aqui atrás a gente tem entrada de áudio e vídeo. Que é esses cabinhos que a gente tem. E aqui a gente tem o cartãozinho de memória. Ó, vem o cartão. Ele falou pra mim que tava sem cartão. Cartãozinho de 8 GB. Que é onde vem os jogos. Esse console já vem com jogo na memória oficialmente. Pela própria Tectoy, tá? Dá pra modificar. Dá pra instalar mais jogos. Mas ele já vinha com algumas listas de jogos aí. Então, aqui que coisa linda que ficou. Tectoy. Tem até a nomeação aqui. A certinha, bonitinha do console. Não consigo ler nada. E é isso aí. A caixa que mais tem aqui dentro da caixa que a gente vê. E um manual de instruções Tectoy do Mega Drive. E aí? O que vocês acharam desse Mega aqui? Vamos testar ele? Bora lá. Ligar ele na placa aqui de captura. Pra gente ver como é que vai funcionar e mostrar pra vocês. Vamos testar os cartuchinhos que a gente tem também. Bora lá? Bom, galera. Aqui no PC agora a gente vai conseguir testar o Mega. Se tá funcionando bonitinho. Eu tô gravando aqui. O que vocês estão vendo na minha mão. E tô gravando aqui também pra gente ver a tela junto e testar. Vamos ligar o Mega aqui pra ver como é que ele funciona normalmente. Sem cartucho nenhum. Lembrando que eu já tenho alguns cartuchos aqui na minha coleção. Não sei se eles estão funcionando. Porque eles estavam muitos anos parados, tá? Então, a gente tem o Sonic 2. Aqui temos os Flintstones. 6 pack em 1. E os Smurfs. Opa, já tá com o som saindo aqui na minha orelha. Vamos ver aqui se o som não vai sair muito alto, né? Deixa eu ver. Acho que não. Acho que vai sair de boa. Tomara que o som é muito alto aí. Importante isso. Vamos lá. Então vamos testar. Vamos ver como é que funciona aqui, ó. Deixa eu só ajeitar aqui o controle que eu fiz. Esse tem aqui, ó. Ó, o controlinho tá aqui na mão. Vamos lá. Dois ROMs. Ah, tem Pocahom aqui, ó. Dá pra comportar até 6 pastas. Beleza. Sistema original. Part Start pra entrar. O que que a gente tem aqui? A gente tem Alex Kidd. Legal, tem Thumb. Bonitinho. Aí a gente tem Iron Flash. Bonanza Bros. Bonanza Bros. Tipo Mario Bros. Columns. Columns 3. Crystal Pony Tail. Vou colocar a folha aqui de lado. Não fica gritando. Fatal Labyrinth. Flicky. Game Ground. Kit Chamalio. O joguinho demais esse jogo no Mega Drive na época. Nunca consegui zerar. Porque esse jogo não tem save, né? O jogo não acabava nunca. Então eu jogava até onde eu não aguentava mais. Shadow Dancer. Legal. X-9-3. Sonic 3. World Champions Soccer. A próxima pasta. O que que a gente tem? Alien Stormy. Altered Beast. Não. Tinha que ser, né? Na caixa vem escrito Altered Beast. Se não tivesse Altered Beast aqui, pelo amor de Deus, né? Comic Zoddy. Clássico. Tive no Mega Drive na época. Jogão. Jogava muito. Gostava muito. Eswatch City Under Psych. Eu tive esse jogo também. Fiz a burrada de trocar os jogos de Sega CD na época por esse jogo, né? Não sabia, né? Golden Axie. Golden Axie 3. Jevil Master. Jevil. 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 Last Battle. Alien Stormy. Altered Beast. Voltou. Tem pouco jogo. Oito jogos aqui. E... Quantos aqui? Quatorze. E lembrando que esse Mega Drive aqui é da versão 2017, tá? Um dos primeiros motores saiu. Então... Não é aquele que vem com dois controles. Eu acho que o Mega Drive que vem depois, posterior, tem que vem com mais jogos na memória. Não sei. Se ele diz aí, se eu estiver errado. Vamos testar o Sonic aqui. Vamos ver como é que funciona. Ele vai dar download ali. Beleza. Moradinho até, né? Ui. Cega. É um somzinho meio estranho aqui na século do jogo, né? Olha. Esse jogo aqui eu nunca joguei fora de embalador. Porque esse jogo é muito raro de se conseguir, né? É difícil pra caramba. Você não acha ele em algum lugar. E quando você acha pra vender, o pessoal tá pedindo bem caro nele, né? Nem piratinha. Nem piratinha. Na época também ele manjava de nada, né? Onde achar jogo, onde comprar jogo. Desde que eu fiquei com o Mega Drive quebrado uns dois anos parado porque eu não sabia onde comprar a fonte dele, né? Vamos ver como é que tá funcionando. Nossa, os botãozinhos estão bem confortáveis até, viu? Comparado ao controle que eu vi tinha antigamente de três botões, meu senhor. Aquilo lá não era controle não. Aquilo lá era a sofrência danada pra você usar. Todo mundo que tinha o controle já tava com o controle tudo zoado também, né? Detalhe. Ah, agora que eu me toquei. Não tem nem Street Fighter ali, né? Na lista. Eu lembro que quando eu vi o Diego testando o outro 2019, ele até jogou Street Fighter. Pode ser que tivesse modificado se ele tinha condicionado e tudo mais, né? Ó, filézinho rodando, hein? Se a imagem ficar um pouquinho ruim, eu não sei se é por causa do cabo, da resolução em questão do meu monitor. Ou se é porque eu tô usando um adaptador de RCA pra HDMI, tá bom? É o jeito que a gente consegue usar na tela. E olha, por sinal, eu acho que se a gente fosse jogar jogo de Mega, eu preferi jogar assim do que jogar de outro jeito, viu? Seria bem sincero com vocês. Vixi, mudou toda a zona. Nossa, do nada, fogo. Beleza, vamos testar outro. Será que é só apertar reset e ele volta pra primeiro? Vamos ver se é do jogo. Se é do jogo ou se é do menu? Pai, menuzão, beleza. Vamos pros cartuchos agora? Então a gente tem Smurfs, 6 em 1, Flixus e Sonic 2. Lembrando que os 6 em 1 e os Sonic 2 são originais e os outros dois são cartuchos Jack Sparrow da vida, tá bom? Então vamos lá, vou começar primeiro pelo Smurfs. Vixi, o que aconteceu ali? Vou começar aqui clássico, né? Tem que dar aquela sopradinha, né? Se não fizer isso aqui, você tá fazendo errado no diagnóstico cartucho, tá? A gente passou por isso, esqueceu com isso, então é isso. Vamos ver. Ah, erro no arquivo do sistema. Verifique o cartucho. Ixi, cara. Será que ele funciona? Não funciona por causa do OSD? Ixi, vai não. Não dá até medo, viu? Deixar ele aqui de lado. Testar o Stringsons. Isso aqui é clássico, tá? É de saudade. Só não passou pra um videogame agora porque a posição não tá favorecendo. Vamos ver se ia dar o mesmo erro. Ué, agora ficou o tala preta direto? Não pressionado? Ah, ele que achou que eu apertou de direito. Burro. Deixa eu ver. Cega. Chegou. Deixa eu ver se eu tô fazendo a besteira aqui. Não, tá gravando. Olha. Tinha uns Simpsons, uns Finstons no Super Nintendo, que ele era muito legal. Tinha vários mapas assim, andando assim, aí ia passar as telas. Esse não é. Certeza que não é. Esse aqui já dá pra ver que não é só pelo fato de já começar a gerar na tela. Se eu for ver, até tem o Mega Drive, mas não sei. Eu lembro que esse, eu sei que esse cartucho no Super Nintendo, o original, ele é bem raro. Ah, caramba. Ah, caramba. Deixa eu ver. Ah, ele pendura. Um balão? Como é que tinha um balão na época das cavernas? É jogo, né? É jogo, né? Olha, não fica fazendo perguntas, não é difícil. Legal, legal. Bora testar o cartucho, senão a gente não sai daqui hoje. Vistos funcionou. Os Smurfs não funcionou. Depois eu tento passar um limpa-contato pra ver se funciona. Agora a gente vai pro 6 em 1. Aqui também, ó, pra vocês verem, tá? Tá uma boa assoprada, né? Cartucho tá pra sei lá quantos milhares. Tá aqui. Vamos colocar aqui. Tá show. Tá, mano. Sério? Reseta. Não foi. Ai, tinha aparecido ali. Droga. Que importante funcionar. E tem alguns joguinhos que não tem na memória aqui. Não que não vá até depois, né? Porque eu vou adicionar jogo, né? Ah, aquela primeira tela que aparece é do próprio console, né? Tá, mano. Não vai, mano. Sério? Tem que funcionar. Esse cartuchinho aqui ele tem... Revenge of Shinobi, que não tem ali, que é o Shinobi 1. Streets of Rage. Columns. Super Hang-On. Golden Axe 1. Ali eu acho que só tinha o 3. E Sonic the Hedgehog 1. Ai, tem que funcionar. Uma tentativa. Se não funcionar agora, eu te parto pro Sonic. Poxa, mano. Não tá funcionando. Depois eu tento pegar o limpa-contato. E dar uma limpada aqui no cartucho. Tá tanto tempo parado, como eu disse pra vocês. Pode ser um dos motivos que já não tá funcionando. Agora eu vou tirar pro Sonic, tá? Vou mostrar aqui pra vocês também. E vamo lá. Clássico. Tem que assoprar uma sensação nostálgica se a gente assoprar o cartucho, sabe? Vamo lá. Pega. Chegou. Nossa, eu lembrava que o som é assim, meio mono. É, tá diferente sim. O som tá diferente do... Eu lembro de ter jogado no emulador. Pode ser a placa de som desse Mega Drive em questão. Eu ainda lembro do código pra fazer o Super Sonic. Seleção de tela. Vou até mostrar aqui pra vocês. Como é que era? Apertar os três pontos. Peraí. Vamo resetar aqui que eu quero fazer o código com vocês aqui. Que eu ainda lembro. Sete. Eu acho que é isso. Acho que eu tô com o código na cabeça aqui. Eu acho que é isso. Vamo ver. Dá certo. É que dá certo isso aqui. Vem comigo, ó. No options. Tá. Vamo lá. O código era 19. Aperta C. 65. Aperta C. Aí é 9. Aperta C. E 17. Aí você vai apertar o C e vai segurar. A parte Start. Mantenha o C segurado. Se não me engano, era isso. Vou ser segurado aqui. Vamo lá. Ah, não funcionou, mano. Eu tinha que cair na seleção de tela. Eu não lembro como é que é o código, não. Mas o importante é que tá funcionando certinho aí. Tá vendo? Ele lê os cartuchos. E depois a gente faz um outro vídeo que mostrou pra vocês como é que a gente adicionou jogos aqui. O que a gente adicionou de jogo nesse Mega Drive. Eu acho que tem até sistemas modificados pelo que eu dei uma fuçada por cima antes dele chegar. Você coloca com uma interface diferente. Mas eu, se possível, vou manter essa interface que tem aqui hoje. Interface original dele. Vamos ver o que dá pra adicionar, se muda, o que muda adicionando a outra interface, né? Soniczinho. Ó, se tinha 50 metros, já dava pra pegar o bônus, hein? Vamos só passar aqui rapidinho, ó. Ó, o contorno tá muito bom, cara. Não achei tão ruim, não. Achei que ia ser péssimo. Até comprei o controle da 8bit 2 sem fio. Mas tudo bem, é bom. É bem-vindo. Esses botões. E pronto. Primeiro pra passeio de se pausar aqui pra não sair o som do jogo. Mas é isso, galera. A gente vai ficando por aqui, então. O que vocês acharam aqui do nosso queridíssimo Mega Driver Tectoy 2017? Eu nunca tinha visto esse console pessoalmente. Eu já tinha visto o modelo original. Já tinha, por sinal. O Fimon era mega muito mais pesado. Acho que a placa agora é desse tamanhinho aqui dentro do console, né? Porque é muito leve. Eu peguei a caixa e falei, mano. Não é possível. O Diego me enganou. Isso aqui não... Cadê o videogame? Não tá aqui dentro. De tão leve que é. Mas é isso aí. O que vocês acharam desse vídeo? Gostou desse tipo de conteúdo? Acho que é legal trazer outro tipo de conteúdo desse naipe aqui pro canal? Lembrando que tem mais consoles ainda que eu vou adquirir pra minha coleção e vou mostrando pra vocês. Tem alguns ainda que eu fiz um... Abri a caixa e tudo mais. E não mostrei pra vocês, mas eu vou mostrar pra gravar certinho pra vocês aqui bonitinho. Então é isso aí. Curte esse vídeo. Deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sino de notificações pra receber tudo que eu vim te postar aqui no canal. É isso aí. Se você gosta do nosso trabalho e apoia tudo que a gente tá trazendo aqui, considera se tornar um membro clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. E claro, muito obrigado aos nossos membros que já estão aparecendo aqui embaixo, que estão apoiando o nosso canal de uma forma muito além do que assistir, comentar e dar view pra gente aqui. Então é isso aí, galera. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.